Alunos de graduação podem estudar por alguns meses na Itália. Grupo de Arquitetura e Urbanismo da Regional Goiás está na programação da Bienal de Veneza. Essas e outras informações agora no Mundo FG. Já pensou em estudar na Itália? A UFG está com vagas para intercâmbio nesse país. A mobilidade começa em fevereiro do ano que vem e vai até julho. As inscrições vão até 24 de setembro. Na realidade, é um edital de pré-seleção para a Universidade Sapienza em Roma. Nós vamos pré-selecionar dois estudantes da UFG da graduação, exceto estudantes dos cursos de Medicina e Farmácia, porque eles não estão aceitando estudantes desses cursos. E, então, os alunos selecionados, a gente vai enviar os nomes para eles e eles que vão fazer a seleção final, porque existem outras universidades brasileiras também participando deste processo seletivo. Então, para o Brasil, são oito vagas, mas cada universidade pode enviar apenas dois nomes. Então, é preciso ter nível intermediário ou de inglês ou de italiano, porque o estudante pode optar por fazer disciplinas em língua inglesa ou em italiano lá na universidade. A pessoa que for selecionada, ela recebe a passagem, a ERI de volta e também uma bolsa para que possa se manter lá durante o período, durante esses meses de fevereiro a julho. O candidato tem apenas que gastar dinheiro com visto, com passaporte, com seguro de viagem, mas as custas para que se manter lá são pagas pela universidade por meio do projeto Erasmus Plus. O edital de mudanças de grau, turno e habilitação está aberto até a próxima sexta-feira, meio-dia. A mudança de grau acadêmico é a possibilidade de um estudante optar por grau acadêmico diferente daquele que está matriculado dentro do mesmo campus, ou seja, mudar de bacharelado para licenciatura ou contrário. Já a mudança de habilitação permite optar por outra habilitação prevista no projeto pedagógico do mesmo curso dentro do mesmo campus. E por fim, a mudança de turno é a possibilidade de mudar de turno dentro do mesmo curso, grau acadêmico e campus. Confira os cursos participantes e o edital completo no site do CGA. Entre os dias 13 e 15 de setembro acontece a quinta edição do Congresso da Associação de Universidades do Grupo Montevideo, do qual a UFG faz parte. O tema escolhido para essa edição foi Universidade e Sociedade Conectadas para o Desenvolvimento Regional Sustentável. A programação conta com uma conferência de abertura, três mesas redondas e oito oficinas. O Congresso será transmitido pelo canal da Universidade Federal de Santa Maria, na verdade, no YouTube. No site dessa universidade você encontra mais informações sobre o Congresso. Começa também dia 13 de setembro a terceira edição da Vírus Poéticas Digitais, uma série de encontros promovida pelo Grupo de Produções Audiovisuais e de Arte Digital da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. O objetivo do evento é estabelecer projetos remotos que integrem música, artes da cena, design e artes visuais. Serão dez reuniões online até o dia 9 de novembro, realizadas nas segundas-feiras. Saiba mais e se inscreva em emac.ufg.br. E as inscrições para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFG vão até 1º de outubro. O programa possui duas áreas de concentração, estudos políticos, contemporâneos e relações internacionais. As 16 vagas disponíveis são para ingresso no 1º semestre letivo de 2022. Para acessar o edital, é só entrar no site www.cienciapolitica.fcs.ufg.br. Intervalo bem rapidinho, a gente já volta. O Grupo Interdisciplinar de Ensino, Extensão e Pesquisa Arquitetura Resiliente, em parceria com o Observatório da Paisagem, está na Bienal de Veneza, com o vídeo que apresenta o projeto Goiânia Landscape Observatory, A Conversation with the Refugees and their Landscape. O vídeo fala da relação entre os migrantes e as paisagens. Nós temos agora um cenário em que você não consegue, muitas vezes, alcançar nem mesmo seu vizinho. Esse período de isolamento deixa a gente muito restrito à paisagem da nossa janela. Quando a gente sai de casa para fazer coisas emergenciais, o contato é muito superficial com outras pessoas, e tem que ser por causa da situação. Então, a gente teve várias mudanças, e a gente percebe também que, para os migrantes e os refugiados na cidade, isso ainda foi mais avassalador. Essas pessoas, normalmente, não têm uma rede de amigos na cidade tão bem estruturada. Elas dependem de um trabalho informal, em sua maioria. Apesar de serem qualificadas, a maioria depende de um trabalho informal. Então, não tem uma renda que as mantenha enquanto elas estão no isolamento. Então, todas essas questões, elas interferem em como a pessoa se entende dentro da paisagem da cidade, como ela cria vínculos e relações. Eu acho que um dos pontos que possibilitaram que nós fôssemos selecionados é que a Bienal de Veneza discute como nós vivemos juntos. Quando ela foi idealizada, a gente ainda não estava vivenciando um período pandêmico. Mas eu acho que tem tudo a ver pensar nisso hoje em dia. E aí, uma das intenções do Observatório da Paisagem é tentar colocar, reunir, em âmbito universitário, diferentes agentes. Então, nós queremos trabalhar com a academia, com os pesquisadores, com os profissionais, com a comunidade. Então, tentar criar um espaço de discussão que não só reúna ensino, pesquisa e extensão, mas que consiga colocar os diferentes agentes que atuam no território e nesse tema específico da paisagem e do refúgio, em especial, para dialogar juntos. Muitas vezes, na universidade, a gente tem dificuldade de conseguir esse espaço. Então, aí, dentro desse contexto, um dos depoimentos, assim, para mim, o mais marcante foi o da Rosalba no vídeo, né? Porque ela é refugiada, assim, a Suzete fez um vídeo dela em que ela fala que ela é formada e ela está tendo que trabalhar limpando a casa das pessoas, né? Por essa questão de essa dificuldade de validar diploma. Então, para mim, assim, a realidade dela foi algo muito impactante, assim. E o que ela representa em termos de comunidade, né? As redes sociais do Arquitetura Resiliente, que é o grupo que eu coordeno e que é uma parceria também com o Observatório, ela está hospedando, né? As divulgações dos nossos trabalhos. Então, quem quiser saber mais alguma coisa, não só sobre o vídeo, mas sobre os trabalhos que são realizados pelo grupo, junto à população migrante refugiada, em forma de extensão e em forma de pesquisa também, pode acessar o Instagram do Arquitetura Resiliente. E quem sabe também me participar conosco, né? Eu acho que é um momento muito importante também de internacionalização da UFG. A partir de 15 de setembro, a UFG realiza o ciclo de seminários Paisagens de Akenha Além Mar, que trata do diálogo entre as arquiteturas paisagistas em Portugal e aqui no Brasil. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo Simpla. Os encontros serão transmitidos pelos canais da UFG e da Universidade do Porto no YouTube. Saiba mais no site goias.ufg.br. Estão abertas as inscrições para o segundo concurso audiovisual de extensão UFG, que acontece durante o 18º Compex. Para participar, é necessário ser estudante de graduação ou pós-graduação e preencher o formulário disponível no site ufg.br. O prazo para inscrição e envio do vídeo é 17 de setembro. Participe! Outro intervalo bem rápido, mas a gente já volta. Na próxima quarta tem Feira Agroecológica, um projeto de extensão que a UFG ajuda a organizar. A feira acontece toda a segunda quarta-feira do mês em três pontos diferentes de instituições distintas também. Então, ela acontece, por exemplo, a nossa próxima edição é agora em setembro e ela vai acontecer no dia 15 de setembro. Esse mês a gente teve até uma alteração de cronograma por causa do feriado, né? E aí ela acontece na Faculdade de Nutrição, na Reitoria do IFG, e no CAAs do IF Goiano. Então, são esses três locais que os consumidores têm para retirar os seus produtos, né? Porque nós estamos trabalhando com a feira no formato virtual desde maio de 2020, pela situação de pandemia, né? Que a feira realmente, ela só é viabilizada porque esses agricultores produzem e trazem esses alimentos para a comercialização e promovem esse acesso à comida de verdade, que a gente gosta de falar, para a população, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa. O objetivo principal da feira é promover saúde e proporcionando acesso a alimentos de qualidade. Mas, com o passar do tempo, ela acabou atingindo também outros propósitos. Hoje, o que a gente percebe? Que a feira, ela também está conseguindo atingir objetivos de preservação da cultura alimentar, porque a gente trabalha com produtos que fazem parte, né? Da cultura goiana, dessa cultura da zona rural, que a gente tem preservado e tem valorizado isso. E aí, se eu estou conseguindo valorizar essa cultura alimentar, eu também estou promovendo a soberania alimentar, porque eu estou garantindo para essa população que essa cultura, que esses hábitos, eles sejam preservados e sejam passados adiante para a população. Então, isso também é um objetivo. E esse objetivo, que não era, de forma alguma, a intenção da feira no início, nunca foi a geração de renda um objetivo principal. Mas, hoje, nós percebemos que os agricultores que comercializam na feira, muitos deles têm como principal fonte de renda esse comércio. Então, hoje, nós temos uma responsabilidade social muito significativa também, porque nós temos famílias que são alimentadas, que são sustentadas, por esse recurso financeiro gerado da comercialização dos produtos da feira. Esses agricultores, hoje, eles têm uma condição de produção muito melhor, porque nós conseguimos, nos momentos de atividade a campo, acompanhar essa linha de produção, estabelecer um melhor fluxo, estabelecer o operacional desse agricultor de forma mais eficiente, orientá-lo sobre a precificação. Então, a feira tem essa lógica da economia solidária. Então, precisa ser um comércio justo, onde esse agricultor consiga valorizar o seu produto, mas sem também vender a valores muito maiores do que o que os consumidores encontram no mercado, que, às vezes, é o que acontece com a alimentação orgânica. Então, nós certificamos os quintais desses agricultores, verificamos se realmente eles não fazem uso de agrotóxico e nós comercializamos com a característica de produtos agroecológicos, certificados por uma certificação participativa que é feita por esse grupo de referência e também por alguns consumidores. O Ministério da Educação, em parceria com o SEBRAE, está promovendo a jornada de formação em empreendedorismo na educação formal. O objetivo é formar professores nos temas relacionados à cultura empreendedora, projeto de vida e mundo de trabalho. Os cursos e materiais de apoio são disponibilizados na própria plataforma do SEBRAE. O público-alvo são os docentes que atuam nas etapas do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e na educação profissional e tecnológica. A expectativa é ajudar na formação de 540 mil professores num período de 36 meses. As informações sobre inscrições estão detalhadas no site do SEBRAE. Nos dias 25 e 26 de setembro, equipes da UFG participam do Health Business Summit, ou Campus, que seleciona projetos da área da saúde para uma competição final com prêmio de R$ 100 mil. O evento é gratuito e promove a capacitação de universitários, doutores e entusiastas do empreendedorismo. Você pode acompanhar tudo o que acontece na competição pelo Instagram, arroba hbs.ufg. Vem aí a Primavera de Museus e a UFG faz parte do evento. A abertura é dia 20 de setembro, 7 da noite, com transmissão no canal do Museu Antropológico no YouTube. A Primavera dos Museus é um conjunto de atividades no campo da cultura e das instituições museais do Brasil, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, portanto, na esfera do governo federal, para concatenar todas as ações relacionadas à questão cultural e museológicas durante o mês de setembro, coincidindo, pois, com a chegada da Primavera. Nós já estamos na 15ª edição da Semana da Primavera. Cada edição tem um tema que deve ser mais ou menos seguido como uma meta temática da Primavera. E, este ano, o tema é Perdas e Recomenço. Foram inscritas 680 instituições no Brasil, entre teatros, oficinas, espaços de leitura, exposições, visitas guiadas, enfim, várias atividades no campo da cultura, tendo os museus como um ponto de convergência com relação à questão do museu. E, nesse sentido, essa Semana da Primavera tem esse objetivo de celebrar as nossas expressões culturais com a chegada da Primavera. A Universidade Federal de Goiás sempre tem participado desde o início das edições da Semana da Primavera do Ibrá. O Museu Antropológico faz uma série de programações, muitas vezes relacionadas com a própria Universidade, com o curso de Nostrologia, oferecido pela nossa Faculdade de Ciências Sociais, também pela nossa rede de museus de ciência, que integra todas as unidades museais da UFG, como, por exemplo, o Centro Cultural da UFG, aqui na Praça Universitária. E, este ano, no caso, o Museu Antropológico tem uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, no sentido de fazer uma oficina de qualificação dos profissionais que trabalham no campo da conservação. Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, viu? Se cuide e até a próxima! Mundo UFG 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.